E aí galera, sou o moderador cara, parei aqui pra ver a sua apagaiada, já me deparei com isso aqui ó, detestado E aí Bolsonaro vai tomar no cu, grita a torcida do Santos né cara, vamos ver aqui né Ah antes de tudo galera, feliz Páscoa pra quem é de Páscoa, feliz ovo pra quem é de ovo, quem tem curtido seu ovão aí cara E feliz coisa nenhuma pra quem não curte essa parada de Páscoa né também né cara Aqui eu não tô nem aí cara, cada um gosta do que quiser aí cara, eu não tô tão, eu não sou apegado a datas comemorativas cara Mas também eu não fico de friscuro com ninguém né, mas vamos ver aqui cara Ah vamos ver aqui né, ei Bolsonaro vai tomando a torcida do Santos, não gostou nem um pouco da presença do miliciano genocida na Vila Belmeiro E o xingou ao fim da partida neste domingo O chefe do executivo papá, a grana, deixa eu, tá abrindo aqui essa Tem, é vídeo né, deixa eu ver aqui logo aqui, vamos ver aqui o vídeo né Tá aqui o vídeo, e o povo gritando nesse vídeo, eu não tô conseguindo ouvir, tá baixo o áudio E essas publicidade abrindo aqui meu irmão, arre égua, deixa eu ver aqui cara Mais um gol Léo, mais uma vitória, mais importante é isso De novo publicidade, ah meu irmão Tá baixo não, tá muito é alto cara, tô escutando um alto e claro aqui cara, galera Mais um gol Léo, mais uma vitória, mais importante é isso Eita que vai ar o genocida ó cara Bolsonaro você não é bem vindo, afirmou a torcida do Santos A torcida jovem do Santos já havia publicado uma nota contra o presidente miliciano genocida Na Vila Belmeiro Mais um gol Léo Mais uma vitória, mais uma vitória, mais importante é isso Mais isso aí né galera O chefe do executivo, ele declarou diversas vezes que não se vacinaria contra a Covid Por causa disso, acabou desobedecendo uma regra Para entrar no Itália, não é necessário apresentar a carteira de vacinação A diretoria Santista não se manifestou contra a ida do presidente Quer dizer, sobre a ida do presidente A Vila Belmiro É, esse vagabundo, esse psicopata genocida Esse miliciano vagabundo né Que eu creio que vai ser preso Eu creio que esse cara vai ser preso Cara, eu creio né Mas é isso aí galera, valeu e um abraço Fui novamente Tchau 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 Tchau